Tá pobre no T? Acesse agora mesmo o site igvolt.pt e garanta o seu time dos sonhos Utilize o cupom de desconto SHERB para 6% de desconto Todos os links estão aqui na descrição, eu recomendo E fala galera, Sherbinara trazendo mais um vídeo aqui no canal E mano, muitos de vocês tem pedido o retorno da nossa série aqui The Evil Journey E eu vou tentar novamente dar sequência aqui na série, mas pra isso velho Eu preciso daquela ajuda de vocês aí pra gente bater a meta de 3 mil likes galera Se a gente conseguir bater a meta de 3 mil likes eu prometo pra vocês aqui ó Palavra do tio que eu termino o mais rápido possível essa série Que eu tento lançar os episódios aí rápido né, que eu tô demorando bastante Mas pra isso, mais uma vez ó, 3 mil likes E outra coisa, a partir do dia 1º de fevereiro, lives de segunda a sexta às 9 da noite no meu canal na Twitch O link vai tá aí na descrição molecado Então sem mais delongas, bora continuar aqui Seguinte molecado, eu vou dar uma trocadinha aqui no nosso visual né Já estamos muito tempo com essa roupa aqui Eu nem olhei as roupas novas que tinham chegado aqui na personalização Acho que vou meter essa calça branca mesmo aqui da Adidas Training, tá vendo? Calça chavon, eu queria uma dessa Inclusive quem quiser me mandar uma de presente E esses originais pretos aqui de botinha Não, azul noturno, eu tô na dúvida Qual que eu deixo? Marrom Vai, ficou legal o marrom Aí, beleza, fechou? Acho que vai ser desse jeito aqui mesmo Vamos mudar a blusa, essa camuflada aqui é muito louca né Muito topping mesmo Então agora já estamos com o Alex no grau, na moda Podemos ir e voltar à carreira Velhos, antes de outra coisa Eu vou gastar aqui esses pontos Eu tô com dois pontos disponíveis né Agora um E olha lá, nossa árvore aqui já ficando bem machinha né Espero que assim a gente consiga ter um Alex melhor né Então aqui é onde você está escondendo Até mais Oh, então você é um cara difícil também Você sabe exatamente o que eu estou falando Estou com um MIA naquela área há muito tempo Ficou Ficou Vocês viram isso mano, o Zardes folgado Caras, sejam bem vindos aqui Vamos estar jogando mais uma partida aqui Pela Major League Soccer Dessa vez versus o White Cap E mano, a gente precisa jogar bem né Vocês viram que o Zardes ela veio tirar onda com a gente Mas a gente tá sumido em campo Achei ele bem folgado né Mas só por causa disso eu vou jogar mal Olha a desculpa de quem é ruim né A gente fala que vai jogar mal Pra irritar o personagem Sendo que é ruim mesmo Mas sem caô molecado Tamo jogando a dificuldade Que lendada é tenso Ainda mais que o Alex ainda não tá tão upado né A gente não tem nem 80 de overall ainda E vamos lá mano Vamos tentar moer aqui Tá ligado Fazer pelo menos um golzinho né Com o Lepo Cifre Que nem isso a gente consegue Porra, a gente quer o The Evil Alex mano Tem que ser esparrado Epa Já vamos tomar gol aqui Quase velho Quase deu ruim aqui Gente do céu Tamo quase no finalzinho aqui do primeiro tempo E nenhum lance desceu Opa Vai Toma isso Que 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 Olha a oportunidade Bicou Da goleiro safado Pegou mano Olha só velho Eu juro pra vocês Que eu pensei que a gente faria um gol Nesse lance aqui Felizmente não deu Tentamos né Vamos tentar aqui Nossa senhora Olha o passe perfeito Que devolve pro pai Desenvolve de novo Que que é isso mano O cara que Aqui ó Vai boa 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 Olha a Bicou Nossa não deu Desarmou Nossa velho Nossa que isso Se tomasse ia ser foda Mano Eu não tô acreditando Que a gente vai terminar a partida Com um resultado tão ruim desse aqui Não acredito A gente veio aqui pro time Pra ser o diferencial Pra ser o craque da liga Velho Não é o craque do time É o craque da liga Cês tão ligado Que o Alex tá aí Sei lá Crescendo exponencialmente Ficando muito conhecido E a gente já tá Conseguindo jogar mal Na Major League De jeito a gente não consegue Voltar pra Europa Tá ligado De jeito não vai dar muito certo Não Mas isso aí acontece Não tem como jogar Todas as partidas bem E também eu tô muito tempo Sem jogar aqui Porque acaba que perde o jeito Sei que parece desculpa Mas não é não Então vamos dar sequência Liguinhos Olha só A gente foi com nota 7.2 ali Vamos ver se aumentou Um pouco do nosso valor Ganhou mais 2.600 contas Eu quero Passa pra nós aí Alex Vamos lá Receita aqui Valor de mercado Isso aí Vamos continuar aqui Cara Eu tô com preguiça De treinar Porque eu tô desanimado Depois dessa última partida Então eu vou simular mesmo Não vou mentir não Vou simular aqui E foi horrível o treino A limusine foi legal Mas eu fiquei meio chateada Que você não foi me buscar Não vai dar um abraço Na sua mãe Vem cá Como foi o voo? Demorado Olha só esse lugar Que lindo Você não tem do que reclamar Alex Tô vendo que o vovô Não pode vir com você O que foi? Só Acho que você devia ter me contado Sobre a Kim O que? Conheceu ela? Eu conheci Bom Tem que entender Que foi muito difícil Pra mim Quando seu pai Foi embora Ele escolheu Ficar com elas O que queria Que eu fizesse? Ela é minha irmã Meia irmã Eu queria te proteger Oh Valeu Você era tudo o que eu tinha Quer dar uma volta? A gente pode Sair pra comer Em um lugar legal Eu adoraria Vocês viram aí né Molecada Foi tenso Mas agora Acredito que tá tudo resolvido Acontece Complicado Mas é isso aí Bola pra frente Bora Me tá aqui agora Pessoas Tô indo de volta Aqui Hoje a gente vai estar jogando Contra o Chicago Fire E véi Hoje a gente tem que sair bem Hoje a gente tem que calar a boca Dos Ards Antes que sair na porrada O Alex Hunter Versus Ards Tá ficando tenso Vamos começar aqui Rolou a bola E boa sorte E boa partida Pra gente Hoje esforçar Pra meter um golzinho aqui E garantir Que nosso time Na próxima fase Vocês tá ligado Como que funciona O campeonato Tá meio de Liga Ai Olha só Devolve pro pai Devolve pro pai Olha a bico No golaço Gol Dá um calme down Calme down ainda A gente ainda dá calme down Porque aqui O sistema é bruto Olha isso Molecada Jogada linda ali Devolveu pro Ards Devolveu pra nós Nossa Mitote Velho do céu Será que dá pra fazer mais um aqui hoje? Eu não ia achar ruim não Daqui Olha a bico Nossa senhora Essa aqui tava com o endereço certo Essa aqui lá no ângulo No mínimo Dá muito trabalho Aí pro goleirão Dá aqui pro pai Vamos lá tentar fazer uma jogadinha envolvente Eita Meu Deus Caramba Olha Aqui ó Aqui ó Boas Ards Lá vai Alex Han Nossa Velho Goleirão pegou E uma lapada doida Vocês viram só Cara Isso é louco Daqui 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 Aí Boa Lequinho Vamos passar Ai Olha só Ixi Não Foi mal né Molecada Essa aqui Tentei inventar a moda demais Acabou saindo ruim Olha só Bicuda Cadê Ah não Velho Professor chamou Vamos na olhada nas instruções Ó A gente já tá com a média boa A gente já fez um gol E tamo vencendo Então por enquanto A gente tá cumprindo Todas as metas Passadas pelo técnico Caramba Eita Que que foi isso Vai acabar a partida Vai acabar Será que vai dar tempo Do goleirão balão Nem isso deu Acabou a partida E conseguimos vencer Inclusive com o gol Nossa aqui do Alex Hunter Ultimamente A gente tava tendo uma fase Não das melhores Da malacada Mas conseguimos um a zero Aqui Já é melhor que nada E agora Vamos na sequência Pra dar uma corrida Com a série E lembrando gente Pelo amor de Deus Ajuda o pai 3 mil likes Aqui no vídeo de hoje Peçam nos comentários O que vocês querem também Pra gente tá fazendo aí Um canal melhor pra todo mundo Olha que coisa linda Então tá Conseguimos bater todas as metas É isso aí E vamos seguir em frente aqui Alex meus parabéns O resultado de hoje Garantiu uma vaga No mata-mata O que era bem improvável Antes de você chegar Aqui no Galaxy Pessoalmente O que isso significa Pra você Vamos ver O que a gente responde Lógico que é a pior possível Evil Journey A gente só responde Inflamado nessa série Do começo ao fim Ele vai botar Que eu consegui Mostrar a minha qualidade E é verdade É verdade Eu espero que isso mostre Pra todo mundo Minha qualidade Antes de eu chegar O time não tava indo bem E agora A gente tá no mata-mata Muito disso Tem a ver com a diferença Que eu fiz no time Acho que isso Ninguém discute Alex Obrigado pela entrevista De nada Foi um prazer É, molecada Vocês viram aí Já mostramos Que humildade É uma coisa Que não temos Tamo aqui O overall 79 Tamo aqui Com o time Em quinto lugar Na classificação Muita coisa Ainda pode melhorar E para isso A gente precisa Do apoio de vocês Dando comentário Pacas Dando like Pacas E provavelmente Amanhã Tem um videozinho Da nossa série Do Palmeiras Ou talvez De aceitando Contratações Também Domingo Volta rumo A estrelata Fechou? Então é isso aí Tamo junto Até a próxima E eu fui